O menos que se pode admitir é que uma vez demonstrada a viabilidade da empresa e comprovada sua alta rentabilidade, a tarefa de financiar-lhe a expansão não haja apresentado maiores dificuldades. Poderosos grupos financeiros holandeses interessados como estavam na expansão das vendas do produto brasileiro, seguramente terão facilitado os recursos requeridos para a expansão da capacidade produtiva. Ou seja, e olha, isso é importante da gente perceber, os holandeses estavam praticamente financiando todo o rolê, toda a atividade produtiva. Isso podia ser muito bom, por um lado, para os colonizadores portugueses no Brasil, que recebiam um financiamento para a sua produção. Mas, por outro, isso suscita uma questão muito interessante na cabeça dos holandeses, que é... Bom, eu estou financiando a produção, eu estou financiando a refinação e comercialização do produto, eu estou financiando as instalações produtivas, eu estou financiando a captação de mão de obra. Por que eu preciso de Portugal mesmo? Era isso que os holandeses começaram a se perguntar, e o resultado vocês conhecem aí pela história do Brasil. As invasões francesas e holandesas, os franceses também entraram nessa. Poderosos grupos financeiros holandeses interessados, como estavam na expansão das vendas do produto brasileiro, seguramente terão facilitado os recursos requeridos para a expansão da capacidade produtiva. Mas, vamos lá, vamos continuar nos fatores do êxito da empresa agrícola. Então, vamos lá, vamos lá.